Do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, salva eu te damos Senhora. Do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, paróquia de Santo Antônio, nos convida a celebrar Nossa Senhora do desterro. Para juntos festejar, na Bíblia está escrito, és a Senhora do Sim, e sua sabedoria jamais teve em vir. Salva e te damos Senhora, do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, Salva e te damos Senhora, do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, Maria cheia de graça, sagrado vivo de Deus. Respendida entre as mulheres e de todos os filhos, sim. Salva e te damos Senhora do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, com teu olhar materno. Salva e te damos Senhora do desterro Virgem Santa, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, com teu olhar materno, que toda a terra encanta, com teu olhar materno, que toda a terra encanta. Maria foi para o Egito, com Jesus e José, com seu coração aflito, voltou a Nazaré. Nós todos agradecemos, alguns dias por Maria, festejando sua festa, cheio de fé e de alegria. Então pergunto mestre onde moras e me respondes que é preciso caminhar, seguindo teus passos, fazendo a história, construindo novo no meio do povo. Mestre onde moras, mestre onde estás, no meio do povo. Vem e verás, no meio do povo. Vem e verás, que vejo em cada rosto das pessoas, tua imagem me anima e faz viver. Vem e verás, que vejo em cada rosto das pessoas, tua imagem me anima e faz viver. Vem e verás, no meio do povo. 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 vai viver, no mínimo, possa ser melhor do que foi o ano anterior, sobretudo sob as bençãos do nosso grande Deus, do Deus que nos ama, do Deus que se compadece do sofrimento e de todo o povo que está aí, como os manauaras, os habitantes de Manaus, os habitantes do estado do Amazonas, morrendo sufocados por falta de oxigênio devido à pandemia, mas a causa disso é a irresponsabilidade daqueles que têm o poder, que deveriam cuidar do povo, não é? E não cuidam como deviam. Então a nossa solidariedade nesta celebração, também rezamos hoje, como sempre foi, no terceiro domingo do mês, com os dizimistas da nossa paróquia. Mesmo nesse tempo, são tempos difíceis, tempo de não convivência social, mas sempre há aqueles dizimistas fiéis que não deixam de trazer, de entregar o dizimo, seja aqui na hora da missa, como era o normal, o praxe e às vezes lá na secretaria da paróquia. Então, que Deus possa recompensar a generosidade, a boa vontade, porque a igreja para funcionar, ela depende disso também, não é? A gente tem funcionários, a gente tem despesas e se a gente não tiver como bancar essas coisas, de repente fica muito difícil. Então, que Deus dê um cêntuplo, não é? Recompense com saúde, com vida, com todos os dons que vocês necessitam e graças. Iniciamos, portanto, invocando que vocês aqui presentes sejam acolhidos, bem-vindos e bem-vindas. Iniciamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia deste domingo, irmãos e irmãs, nos chama, nos adverte, para que a gente possa ouvir, reconhecer, discernir a voz de Deus, o seu chamado, o que ele pede, o que ele quer de nós, ou o que a gente quer de Deus também. Porque, às vezes, a gente pode querer de Deus aquilo que Deus não vai conceder nunca, porque depende da gente, ele quer que a gente faça. E, às vezes, nós pecamos nesse sentido, não é? Ou cruzando os braços, querendo que Deus faça tudo, a gente desmantela as coisas e quer que Deus conserte. ou, às vezes, ficar simplesmente esperando que caia prontinho do céu, não é? Tem até uma expressão que diz que Deus escreve de certo por linhas tortas. Não sei se vocês conhecem, não é? Essa expressão. Deus escreve de certo por linhas certas. Mas, às vezes, as linhas de Deus são retas, não são tortas, não. Agora, a gente é que costuma entortar. Mas ele é tão bom, misericordioso, que, mesmo do mal, ele pode tirar um bem para nós. Um momento de crise como esse pode nos levar a crescer na solidariedade, no amor, na fraternidade, na sensibilidade, nesse senso de corresponsabilidade, não é? Que a gente tem responsabilidade, não só com a nossa vida, mas com a vida uns dos outros. Peçamos perdão, confiando na misericórdia do Senhor, para celebrarmos mais dignamente estes santos mistérios. Senhor, tem-lhe piedade de nós. Senhor, tem-lhe piedade de nós. Pai de infinita bondade, que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, que a Tua vontade se faça verdade no meio de nós. Senhor, tem-lhe piedade 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 de nós. Nosso Pai misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Entoemos com alegria O Glória Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus nosso Pai Seu poder nos criou Sua vontade é sem ti Seu amor nos salvou Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Cristo Seu Filho que nos resgatou Por nós deu sua vida e ressuscitou Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Espírito Santo Que nos confirmou Bom no amor de Deus Pai Que Jesus Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus no mais alto dos céus Oremos Deus eterno e todo poderoso Que governais o céu e a terra Escutai com bondade as preces do vosso povo E dai ao nosso tempo a vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel, Samuel Ele respondeu Estou aqui Tu me chamaste? Aqui estou Ele respondeu Eu não te chamei Volta a dormir E ele foi deitar-se O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel E Samuel levantou-se Foi ter com Eli e disse Tu me chamaste? Aqui estou Ele respondeu Não te chamei, meu filho Volta a dormir Samuel ainda não conhecia o Senhor Pois até então A palavra do Senhor Não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli E disse Tu me chamaste? Aqui estou Ele compreendeu Que era o Senhor Que estava chamando o menino Então Disse a Samuel Volta a deitar-te E se alguém te chamar Responderás Senhor Fala que teu servo Escuta E Samuel voltou Ao seu lugar Para dormir O Senhor Veio Pois Junto dele E chamou Como das outras vezes Samuel 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 E ele respondeu Fala que teu servo Escuta Samuel crescia E o Senhor Estava com ele E não deixava cair por terra Nenhuma de suas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa vontade Eu disse Eis que venho O Senhor A vontade Esperando Esperei No Senhor E inclinando Se ouviu Meu clamor Santo novo Ele pôs Em meus lábios Louvou Um poema Ao Senhor Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Sacrifício E oblação Não quisestes Mas abristes Senhor Meus ouvidos Não pedistes Oferta Nem vítimas Coloca-os Coloca-os Dos nossos pecados Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa vontade Então eu vos disse Eis que venho Sobre mim está escrito No livro Senhor Com prazer Com prazer Faço a vossa Vontade Guardo em meu coração Vossa lei Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Com prazer Faço a vossa Vontade Com as louvas De vossa Justiça Anunciei Numa grande Assembleia Vós sabeis Não fechei Os meus cápios Vós sabeis Vós sabeis Não fechei Os meus cápios Eu disse Eis que venho Senhor Com prazer Faço a vossa Vontade Amém Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Coríntios Irmãos O corpo não é para imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor é para o corpo E Deus Que ressuscitou O Senhor Nós ressuscitará também Nos ressuscitará também A nós Pelo seu poder Por ventura ignorais Que vossos corpos Que vossos corpos São membros de Cristo Quem adere ao Senhor Torna-se com ele Um só espírito Fugir da imoralidade Em geral Qualquer pecado Que uma pessoa Venha a cometer Fica fora do seu corpo Fica fora do seu corpo Fostes comprados E por preço muito alto Então Glorificai a Deus Com o vosso corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Aleluia 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 Encontramos o Messias Jesus Cristo De graça e verdade Ele é fortes Ele é fortes Essa riqueza Graças sem fim Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo João estava de novo com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras Os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles E vendo que o estavam seguindo Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram Rabi Que quer dizer mestre Onde moras? Jesus respondeu Vim de ver Foram pois Ver onde ele morava E nesse dia Permaneceram com ele Era por volta Das quatro horas da tarde André Irmão de Simão Pedro Era um dos dois Que ouviram as palavras De João E seguiram Jesus Ele foi Encontrar primeiro Seu irmão Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André Conduziu Simão A Jesus Jesus olhou bem Para ele E disse Tu és Simão Filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Bom, irmãos e irmãs, eu vou começar a refletir com vocês a partir da segunda leitura, embora o tema principal está entre a primeira e o Evangelho. São Paulo diz, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder, vai ressuscitar o nosso corpo também. Lá, quase no final, ele diz, Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? Ele pergunta. Às vezes, se ensinou uma fé, uma religião, Em que parece que o corpo, essa vida presente, não tem valor. Só tem valor a alma. É a alma que se salva. O corpo é um bagaço qualquer que pode ser desprezado. Quando São Paulo chama a atenção para a imoralidade, porque a sociedade de Corinto era muito dissoluta. Os cristãos não podiam adotar os hábitos ou viver nos velhos hábitos que eram comuns na comunidade. Isto não significa que pecar ou pecado é somente o que diz respeito à sexualidade. A imoralidade, porque a imoralidade está relacionada com o sexo, não é? Há muita gente que a mínima coisa relacionada à sexualidade, aí considera um pecadão, um pecadão enorme, a pior coisa do mundo. Mas aí tropeça e afunda em muitos outros pecados. E não tenho a mesma consciência, a mesma sensibilidade. A vida depende do corpo, não há vida sem corpo. Cuidar do corpo, cuidar para ter saúde. Para viver de uma forma sadia, da melhor forma possível. Isso é um dever nosso como cristão. O cristão deve ter essa responsabilidade, essa seriedade. Tudo que a gente fizer que atente contra a nossa saúde, os vícios, as drogas, A fome, a falta da moradia, viver ao relento como tantas pessoas hoje em dia vivem nas grandes cidades. Moradores de rua. Não ter saneamento básico, não ter água tratada. Não ter o direito, não ter o direito à saúde, o posto, a roupa, ao medicamento. Aquilo que você necessita para preservar a sua vida no corpo. Isto é pecado. Negar isso às pessoas, de alguma forma, ser negligente com isso, é uma ofensa. O corpo que é o corpo que é templo do Espírito Santo. Não é qualquer coisa, não. Cada ser humano, cada vida é templo do Espírito Santo. Deus salva as pessoas na sua totalidade, corpo e alma. Não é apenas a alma, não. Porque o corpo também ressuscitará. Assim como Jesus ressuscitou de São Paulo, nós também ressuscitaremos. O nosso corpo ressuscitará. Então, esse corpo é sagrado, é santo, tem valor. Atingir o outro, ferir o outro, agredir o outro, diminuir o outro, tratar o outro com preconceito. Com indiferença. Permitir o outro, permitir que o outro caia. E quanta gente... Existem aquelas, por exemplo, as pessoas que vão para a prostituição porque abraçaram livremente. Mas, teve gente também, há gente nesse mundo aí que abraçou a prostituição para sobreviver. Não foi por escolha própria. Até foi abusado, abusada num dado momento da sua vida. Explorado nesse sentido. E depois, está nesse estado. Morre precocemente, muitas vezes, em decorrência de tal vida. Então, é bom que a gente não seja cristãos ingênuos. Mas, a gente seja cristãos que tem os pés no chão. Que Deus quer que a gente tenha os pés no chão. Saiba onde a gente pisa. Esse chão também, até o chão é sagrado, não é? Como disse Deus na sassardenta Moisés, não é? Tirar as sandálias porque a terra que pisas é terra santa, terra sagrada. Aí, vem as outras leituras. Na primeira, lá do livro de Samuel. Samuel vive no templo. É catequizado, instruído, educado, formado por Eli. Mas, diz o texto. Que ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Apesar disso. Não será que isso pode acontecer com a gente, muitas vezes? Não acontece também? A gente acha que sabe tudo. Se fecha naquele pouquinho. Aprendeu a rezar um pai nosso, uma ave maria. Algumas respostas. Quando era criança. E acha então que já é doutorado. Doutorado em teologia, em bíblia. Naquilo que Deus quer da gente. No entanto, Deus está sempre... Vejam que Deus chamou Samuel várias vezes. Não foi uma vez apenas. Foram várias. Deus chama cada um de nós também, várias vezes ao longo da nossa vida. Nós, como Samuel, já fomos chamados um dia. Até através da fé ou da tradição dos nossos pais. Nos batizando, quando fomos batizados. Primeiro chamado. Já estamos dentro do templo. A gente já acha que é cristão porque fomos batizados. Mas eu sinto desiludir, se for o caso, a vocês. Nem todo mundo que foi batizado é cristão. Nem todo mundo. Mas esse foi o primeiro chamado. Samuel, Samuel. Lelo, Lelo. Nem é Lelo o teu nome, não. Qual é o teu nome verdadeiro? Teu nome é Lelo mesmo? Aurélio, sim. Porque Lelo é apelido. A gente chama Lelo, mas é apelido, não é? Então, Aurélio. Aurélio, Aurélio. Ele não vai chamar Lelo, não. Ele chama Aurélio, é pelo nome. Ele anda e ele ama. Maria, Maria. João, João. Chama a gente pelo nosso nome. Ele nos conhece pelo nome. Sabiam disso? Que Deus nos conhece. Cada um da gente pelo nosso nome. E ele nem precisa de livro para registrar. Nem computador. Não tem arquivo no computador. Mas conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Samuel pensou que fosse Lê, que estava chamando. Foi a ele. Ele disse, não, vai dormir. Eu não te chamei. Aí Deus outra vez. Samuel, Samuel. Samuel, vai. Aí ele diz, não, eu não te chamei. Vai dormir. Deus chama mais uma vez. Aí Samuel, ele entende que é o Senhor que está chamando Samuel. e ensina como Samuel deve responder. Então, Deus continua chamando. Deus nos chama ao longo da nossa vida. chamou lá no batismo. Foi uma forma. É preciso discernir, conhecer, reconhecer a voz do chamado de Deus. Chamou lá quando, no meu caso, era jovem, adolescente. Me chamou na vida adulta. Chamou a vocês aí, no noivado, no casamento, na paternidade, na maternidade, nos diversos momentos da vida. Isso de uma forma pessoal. Mas Deus nos chama também, através dos acontecimentos da vida, daquilo que acontece na história, ao nosso redor. É preciso, a gente precisa se perguntar o que é que Deus está dizendo para mim, para nós, nesse momento de pandemia, por exemplo, que estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Deus está falando de alguma forma. E nós precisamos ouvir, ter a sensibilidade para ouvir, para discernir e reconhecer o que Ele está dizendo. Muitas vezes, a gente precisa e a gente depende de alguém. Samuel dependeu de Eli. Eli o ajudou. Não foi? Eli ajudou Samuel. No evangelho, a gente tem João Batista. No começo, no trecho do evangelho de João de hoje. Ele está com dois discípulos, Jesus vai passando. E João, então, aponta a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Essa expressão que a gente usa toda vez na missa, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista apontou Jesus. O Cordeiro lá remete ao passado, a história de Israel, não é? A libertação do Egito, aquele Cordeiro que foi imolado e que salvou o povo de Deus da exterminação. Puderam sair do Egito. Mas remete, sobretudo, ao Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal que se imola, não é? Que se imola também aqui, na Santa Missa, no altar, na Eucaristia. Que dá a vida para nos salvar. João disse isso, os dois discípulos foram atrás de Jesus, como a gente fala. De repente, Jesus olhou, não é? Dois camaradas o seguiam. Então, o que vocês estão procurando? O que vocês querem? Jesus perguntou. É importante a gente saber também o que a gente quer de Jesus. Entendeu? Pode ser que a gente, às vezes, busque a Jesus, ou esteja buscando a Jesus, querendo aquilo que Ele nunca nos dará. Então, é muito importante saber o que a gente quer dele. Eles não estavam querendo o favor de Jesus, não. Eles estavam querendo conhecer a Jesus. Porque eles perguntam, Rabi, não é? O mestre, onde moras? É saber onde é a casa de Jesus. Não há mera curiosidade. E Jesus não deu o endereço. Jesus disse, venham. Venham ver. Eles foram. E ficaram com o Senhor. E essa permanência, esse estar com o Senhor, foi tão importante, tão marcante, que até a hora está registrada no Evangelho. Não esqueceram. As coisas grandes e importantes que acontecem com a gente. A gente não lembra, não é? O dia, a hora. Tu lembras da hora do teu casamento? Lembra da hora que nasceu teu primeiro filho? Aham. Então, este estar com Jesus, ser discípulo de Jesus, estreitar os laços, se unir a Jesus. É isto que a gente precisa, é isto que a gente deve desejar. É isto que vai preencher a nossa fome, a nossa sede de felicidade, de realização, de plenitude. É isto que nos garante a vida eterna, é isto que nos faz discípulos de Jesus, é isto que nos faz verdadeiros cristãos. Se a gente não tiver, se a gente não fizer essa experiência do encontro, do convívio, do estar com o Senhor para aprender com Ele, e a gente não pode quem sabe se chamar de cristãos, e menos ainda de discípulos. e quando eles fazem essa experiência, eles próprios também se tornam convocadores de outros, porque André vai chamar o irmão, começa de casa. eita, aí é, a coisa fica mais feia ainda, né? Dizem que santo de casa não faz o milagre, então, evangelizar os de casa pode parecer, ou é, mais difícil do que os de fora, não é? é verdade isso? O que é que vocês me dizem? Hã? Fala gente, acho que a máscara não impede de falar não, não é? Eu estou falando. É difícil evangelizar os de casa? Mas é possível. André, o primeiro a levar para Jesus foi o seu irmão Simão. Não foi um de fora, não foi um estranho, foi o próprio irmão. Ele disse para Simão, encontramos o Messias. Vejam como vai mudando também os títulos de Jesus, não é? aqui nesse texto. João Batista diz, é o Cordeiro de Deus. Eles quando chegam a Jesus, dizem mestre, Rabi, depois que convivem com Jesus, aí André já diz, o Messias. Como o conhecimento vai se ampliando, vai crescendo. Então, irmãos e irmãs, para concluir, neste domingo, segundo do tempo comum, nós estamos sendo chamados por Deus também, cada um de nós. Deus chama pelo nosso próprio nome, chama com amor, não é intimação, não. Porque a intimação a gente tem, é obrigado, tem a liberdade, é um chamado de amor que Ele faz. a gente é livre, a gente é livre para dar a nossa resposta, para seguir, ou a gente preferir ficar com a nossa vidinha medíocre, não? de sempre, se contentando com o menos, ao invés de termos o máximo, termos o tudo, que é Deus, a sua graça, a plenitude do seu Espírito. Então, Ele sim dá vida aos nossos corpos e garante a nossa vida eterna. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a nação dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde adivinha julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes e agradecidos, dirijamos-nos a Deus, nosso Pai, dizendo, Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Senhor, vós continuamente nos chamais pelo nome, ajudai a Igreja a sempre responder por generosidade aos vossos apelos, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Vós governais o céu e a terra com bondade. Insuflai no coração dos dirigentes da sociedade o desejo da promoção da vida, dos mais vulneráveis, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Vosso Filho é o Cordeiro de Deus, a quem queremos seguir. Suscitai nas comunidades discípulos missionários comprometidos com a verdade e a vida, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Nosso corpo é membro de Cristo, do Cristo e santuário do Espírito. Ensinai aos cristãos a valorizar e respeitar todas as pessoas, particularmente as mais fragilizadas e discriminadas, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. Com prazer queremos fazer vossa vontade e guardar no coração vossa lei. Tornai-nos assíduos praticantes da vossa palavra, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atendei-nos. que retribuís, possas retribuir a todos, aos nossos dizimistas fiéis, que demonstrando a sua gratidão como sinal de fé, dando o seu dízimo. Vós que chamais a um pelo nome, as suas famílias, a cada um deles, neste gesto secreto e neste testemunho de cristãos batizados que vivem sua fé, nós vos suplicamos. Senhor, ouvir-nos e atender-nos. Senhor, nosso Deus, enchei da alegria, de alegria, todos os que chamastes para o seguimento do vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento do dízimo, recebei Senhor o meu dízimo. Recebei Senhor o meu dízimo. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição porque não precisais dela. não é uma simples contribuição porque não precisais dela. Esta importância representa Senhor. Esta importância representa Senhor. Minha participação livre e consciente. Minha participação livre e consciente. Alegre e generosa. Alegre e generosa. Na vida da comunidade e de toda a igreja. Na vida da comunidade e de toda a igreja. Pois estou convencido que tudo que tenho recebo de vós. Pois estou convencida que tudo que tenho recebo de vós. Amém. 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 É o dízimo Senhor que nos postra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja. É o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja. Gratidão ao Criador compromisso na igreja. Criador Criador do que é meu sinto também quem é de Deus esboços trabalhos e sonhos o amor concreto e feliz neste dia por Cristo com Cristo e em Cristo tudo apertamos ao Pai na alegria Jesus nos quis chamar para nos seguir e ajudar e aqui nos vai dizer como serve e oferecer Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos esforços trabalhos e sonhos o amor concreto e feliz este dia por Cristo com Cristo e em Cristo tudo apertamos ao Pai na alegria respostos trabalhos e sonhos o amor concreto e feliz deste dia por Cristo com Cristo e em Cristo tudo apertamos ao Pai na alegria orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para glória do seu nome para nosso bem de toda a Santa Igreja concedei-nos ó Deus a graça de participar constantemente da Eucaristia pois todas as vezes que celebramos este sacrifício torna-se presente nossa redenção por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus damos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever é salvação dar-vos graça sempre e em todo o lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso por Cristo vosso filho que pelo mistério da sua páscoa realizou uma obra admirável por ele vós nos chamastes das trevas a vossa luz incomparável fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo sacerdócio régio e nação santa para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas por essa razão agora e sempre nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos cantando a uma só voz san santo 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 senhor deus do universo céu e a terra proclama a vossa glória Hosana das alturas, Hosana Hosana das alturas, Hosana Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Hosana das alturas, Hosana Hosana das alturas, Hosana Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai, reúne o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai, pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai, nos oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças E o partiu e deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue do meu sangue Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olha aí com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Rui, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença e também nas casas, os que celebram conosco. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles cujos nomes foram anunciados pelos quais estamos rezando, todos que morreram vítima da Covid-19, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciar-nos com vossa glória por ele dá-nos ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo com Cristo em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino e o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus retirais o pecado do mundo Dói-nos a paz Dói-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salva Corpo de Cristo Amém 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 Senhor, na nossa voz, em nossa vida, Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, Que o pão da vida nos evitore no nosso fim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, Que o meu pai vê melhor, luzes, acendei com bradura, Para a ovelha perdida, não ergui meu suor. Por onde formos também nós, perdi a Tua luz, Fala, Senhor, a nossa voz, em nossa vida, Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, Que o pão da vida nos evitore no nosso fim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava, Pobres, as esperanças que é deles, Eu não quis ver a escrava, de um poder que me traz. Por onde formos também nós, perdi a Tua luz, Que o pão da vida nos evitore no nosso fim. Vejam, sempre em consciência, Nos caminhos do povo, pois o pai quer assim, Tramas, em frente e prepotência, Dos que temem o louco, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, perdi a Tua luz, Para o Senhor na nossa voz, em nossa vida, Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, Que o pão da vida nos evitore no nosso fim. Vejam, do meu pai a vontade, Eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, Mesmo à frente ao fracasso, Eu mantive o meu ser. Por onde formos também nós, Que brilha a Tua luz, Fala, Senhor, na nossa voz, Em nossa vida, Nosso caminho então conduz, Queremos ser assim, Que o pão da vida nos evitore no nosso fim. O pão da vida nos evitore no nosso fim. Palma de Cristo, Santo e ficar em mungkin. Corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossa enxame, escondei-me, eternitais, que me separe de vós, do Espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos, os séculos. Amém. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se pedes que eu te siga, respondo, eis-me a Ti. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se pedes que eu te siga, respondo, eis-me a Ti. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se pedes que eu te siga, respondo, eis-me a Ti. Senhor, se tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se pedes que eu te siga, respondo, eis-me a Ti. Senhor, se tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se pedes que eu te siga, respondo, eis-me a Ti. Vivam unidos no vosso amor, os que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. De hoje a oito, será vinte e quatro do mês. O dia em que se abre, normalmente, os festejos, a Nossa Senhora do Desterro, inicia o novenário. Este ano vai ser uma festa atípica. A gente não vai poder realizar a festa como nos anos anteriores. de forma que, no próximo domingo, haverá essas duas missas, das sete, das dez, e ao invés de haver as dezessete, será as dezenove e trinta, no próximo domingo. A gente está vendo a possibilidade de tentar ampliar os espaços para uma maior participação, que não pode ser com a igreja cheia. Estamos pensando em utilizar também aí o espaço mariano, um telão, com cadeiras devidamente distanciadas, e outro telão aqui na rua, também com cadeiras distanciadas, e o da rua, também pode participar no estilo drive-in, né? Quem estiver de carro, porque é amplo, aí na rua, pode participar de dentro do carro, sem precisar descer. Então, porque nunca será possível, quando a gente está vendo o que está acontecendo em Manaus, a gente cometer a loucura de realizar uma concentração, ainda que seja religiosa. O que está acontecendo em Manaus é uma variante do vírus, daquele primeiro vírus do começo da pandemia. E não está apenas em Manaus, já se tem notícia de se fazer presentes em outros lugares. A gente, Nossa Senhora, como a Nossa Mãe, e Deus, sobretudo, não quer que a gente jogue a nossa vida fora, quer que a gente preserve a nossa vida, faça tudo para conservá-la, até o momento que ele dissesse, tá bom, né? Então, a gente vai fazer as coisas dentro desses limites, tá certo? Tem outras coisas por aí, tem gente que vai à praia e participa de alguns eventos, mas isso é irresponsabilidade. Como cristão, a gente não pode ser irresponsáveis, não pode estar arriscando a nossa vida e a vida dos outros, porque é um vírus que contagia, a gente nem sabe que está com ele, e no entanto, está passando para os outros. Quando vem descobrir que está doente, e tem alguns que nem chegam a adoecer, então, já levou muita gente a adoecer. é um inimigo invisível, não é? A gente não pode rezar pela cartilha do presidente da república, porque ele é negacionista, não é? Desde o começo, lá na Europa, o povo estava morrendo, e ele aqui estava desdenhando, dizendo que era exagero da imprensa, que era uma gripezinha, que se morresse, morreriam apenas umas velhinhas, e, no entanto, no nosso país, já morreram mais de 207 mil pessoas. Isso dos casos que são notificados, porque há os casos que não foram notificados, que a gente não toma conhecimento. não levar a sério, não tomou as medidas, muitas dessas mortes estão nas costas desse presidente da república. Muitas, que poderia ser evitada. o vírus está aí, no mundo inteiro, mas, medidas, providências sanitárias, nem sequer um ministro da saúde, a gente tem, na verdade, porque, aquele um que está lá, esteve em Manaus, acho que ficou dois dias em Manaus, quando voltou, Manaus não tinha mais oxigênio para as pessoas que estavam hospitalizadas, povo morrendo, sufocada, asfixiada, sem oxigênio. Isso é inadmissível. O Vietnã é um país muito mais pobre do que o Brasil, lá na Ásia, não é o Vietnã? Muito mais pobre, é menor do que o Brasil, mas é muito mais pobre e tem uma densidade demográfica, isto é, a concentração populacional do Vietnã, nas cidades, nas vilas, nos lugares urbanos, é muito maior do que a nossa. lá no Vietnã, até agora, só há registro de 25 mortes. Nós somos mais ricos, a nossa densidade populacional não é tão grande, então não era para a gente estar onde estamos. houve descaso, aí nesse meio de caminho, alguém não cuidou, não fez o dever de casa. Não sou coveiro, todo mundo vai morrer um dia, é assim que ele se portou, foi ou não foi? na internet, ele, as palavras dele, não é? Ele se pronunciando dessa forma. E daí? Sou messias, mas não faço milagre. Ninguém queria milagre dele, queria um presidente que se preocupasse com o seu povo, que governasse, isso sim. Então, meus irmãos, se Deus nos, sim, agora também, a questão da vacina, mais de 50 países já iniciou a vacinação. Aqui a gente nem tem ainda com certeza a vacina, falta seringa para fazer a aplicação da vacina. ele desmotiva a vacinação dizendo que não vai tomar, que não é responsável. E se alguém virar jacaré, tomar vacina e virar jacaré, se mulher criar barba, então ele não é culpado. é desse jeito que ele tem tratado uma questão tão séria, tão crucial. Podia ser de que partido fosse. Essa atitude é para a gente reprovar. Cristão que concorda com isso, que assina embaixo, deveria se confessar, como já disse um padre aí, desses famosos, né, eu que não tenho fama nenhuma, mas um padre famoso aí, já falou que devia se confessar. Padre Adriano está viajando, não é, tirou uns dias aí, essa semana estará de volta. Ele já deve ter dito aqui, não é, quando Dom José, o bispo atual, chegou na diocese, ele manifestou ao bispo o desejo de ter uma paróquia, que o bispo desse uma paróquia a ele, porque ele tem 27 anos de padre e praticamente nunca foi paroco, nunca ficou à frente de uma paróquia, sempre como vigário paroquial, não é, trabalhando com outros padres. aí agora nesse final de ano o bispo arranjou uma paróquia para ele, Nossa Senhora das Graças lá na cidade Jardim, em Caruaru. No próximo dia 6 de fevereiro, então ele vai iniciar a missão dele lá, e no dia 10 de fevereiro a gente vai conhecer, porque vai ser apresentado, o novo vigário paroquial padre Fábio Severino, padrezinho jovem, ele esteve aqui essa semana, almoçou comigo na última quinta-feira, então, cheirando a leite, não é, bem novinho, vai trabalhar conosco, aí vocês vão ter a opção, não é, o padre velho e o padre novo. Vamos encerrar então a nossa celebração. Com a permissão do padre João, eu queria dar dois lembretezinhos. No ano passado, antes de começar este terror entre nós, sempre todo terceiro domingo do mês, é dedicado com carinho às celebrações aos nossos dizimistas, uma atenção especial, uma proximidade maior. Então, a gente vai continuar sempre rezando com os nossos dizimistas, pelos nossos dizimistas. E um pedido carinhosamente no dia que você, o senhor, a senhora, trouxer o seu dizimo, rezem com o sacerdote, a oração do dizimista. O dizimo não é oferta, dizimo não é contribuição, dizimo é entrega, é sinal de fé e gratidão. então, por favor, por favor, e por favor, rezem com o sacerdote em voz alta, partilhando essa entrega na celebração comunitária da Santa Missa. O segundo lembrete, eu, Maria José, Maria Bento é apelido, é uma lembrança carinhosa do meu saudoso esposo. Eu, Maria José, já provei na pele, na pele, não, na garganta, no pulmão, quanto custa uma pneumonia aguda. fiquem sete dias num balão de oxigênio com dificuldades para respirar. E lembrem-se vocês o que eu vou dizer bem claro, não foi nem de longe o horror que causa este vírus. o que está acontecendo em nosso país é muito sério o que eu vou dizer. Não é simplesmente uma pandemia, são assassinatos, as pessoas estão sendo assassinadas por conta da irresponsabilidade de quem devia cuidar do povo. Não embarquemos nesta canoa furada. Está aí uma propaganda que ninguém tome a vacina porque ela ainda nem chegou. E já estão dizendo não é para tomar vacina que ela não tem validado, ninguém sabe se serve ou não. Deus não vai iluminar aqueles que cuidam da vida ou como a resta. se essa vacina vai vir para nós que ela venha depressa e que não escutemos essas vozes iníguas culturas de morte. Cuidemos da nossa vida, protejamos a vida do outro. E quando alguém aí tocar fogo no padre João e no bispo estão dizendo que isso é besteira. cuidado porque quem está embarcando na canoa furada de quem eu não preciso repetir o nome pode perder sua vida e a gente não deve ter medo de perder a vida mas sim cuidar também da vida do irmão. Quero ouvir teu apelo Senhor ao teu chamado de amor responder na alegria que quero servir e anunciar o teu reino de amor e pelo mundo eu vou cantando teu amor pois disponível eu estou para servir-te Senhor e a tua graça me dá nela se apoia o meu caminhar se estás ao meu lado Senhor o que não poderei eu temer e pelo mundo eu vou cantando teu amor pois disponível eu estou eu estou para servir-te Senhor e pelo mundo eu vou e pelo mundo eu vou cantando teu amor cantando teu amor pois explorível eu estou para servir-te Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus onipotente e misericordioso pai filho e espírito santo amém um bom dia para todos e de em paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus e pelo mundo eu vou cantando teu amor pois disponível eu estou para servir-te Senhor e pelo mundo eu vou cantando teu amor o indisponível eu estou para servir-te Senhor